É preciso que a gente, em 2022, a responsabilidade da gente dizer que país a gente quer. Está na nossa responsabilidade de ver que cultura a gente quer. Está na nossa responsabilidade de ver que educação a gente quer. Está na nossa responsabilidade de ver que trabalho nós queremos, que política industrial nós queremos, que política de desenvolvimento nós queremos. Está na hora da gente começar a assumir a responsabilidade de mapear o Brasil que nós queremos daqui para frente. Porque se a gente se omitir, se a gente dizer que não gosta de política, se a gente resolver ficar quieto, o Brasil que vai ressurgir do processo eleitoral pode ser pior que o Brasil que a gente reclama hoje que existe. Sem medo de ser feliz.